Enquanto que mede uma sesmaria, foi o que perguntou um amigo meu que é muito fã do porca-veia e que reparou nesse termo sesmaria enquanto ouvia a música Fazenda da Viúva. As sesmarias eram porções de terra que o Império Português acabava doando para algumas famílias com as quais tinha mais afinidade em troca de alguns favores, vamos dizer assim, né? E a medida da sesmaria ou sesmaria de campo é equivalente a 3 léguas quadradas. 3 léguas quadradas dá 3 mil braças por 9 mil braças. Se a gente transformar em hectare para ficar mais fácil, uma sesmaria ou sesmaria de campo é equivalente a 13.068 hectares. É muita terra, né, tia? E se a gente aproveitar, a gente tem outra medida que é a sesmaria de mato, que aí seria 1.089 hectares de mato, né? E a gente tem também a quadra de campo ou quadra de sesmaria, que ali é equivalente a 87,12 hectares, mas a gente acaba arredondando para 87 hectares uma quadra de campo. E aí, tia, tu já conhecia essas medidas? Será que vale a pena abraçar a viúva da fazenda da viúva aí para ficar com um pedaço de sesmaria? Deixe aqui nos comentários, encaminhe esse vídeo adiante e ajude a minha campeira a esparramar ainda mais a nossa rica cultura.